E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Skate Sharepack aqui no Skate 3 E olha só essa pistinha muito estilosa meu filho Pistinha top hein mano, já cheguei caindo aqui a milhão E pessoal, essa pista aqui tem muitas rampas tipo muito pesadas mesmo Olha só essa rampinha cabulosa aqui ó Já fiz aqui double frontflip, deixa eu fazer mais um frontflip monstro aqui ó Ah moleque doido Show de bola malandrão, deixa eu vir aqui, deixa eu ver, ah não vou conseguir Peguei pouca velocidade Pessoal, pelo que eu vi essa pista aqui É como se fosse aquelas rampas que ligam umas rampas as outras, tá ligado? Aí você vai completando a pista completa Deixa eu tentar pegar a velocidade lá ó Tentar chegar ali a milhão, eita, eita Não vou conseguir chegar mais uma vez Ih mano, Lipão hoje não tá aqui a milhona aqui no Skate 3 não hein galera Deixa eu tentar ir lá a milhão ó Aqui só andei, não fiz nenhuma manobra Fez aqui o melon, olha né Agora aqui eu vou tentar fazer um kickflip, alguma coisa assim ó Eita porra, agora vai aí hein moleque Agora foi Lipão Uh uh uh, boa malandrão Agora já chego aqui a milhão ó Tirando onda no skate, no estilão aqui mesmo Agora eu tenho que vir aqui né Beleza, vai lá Lipão Tenta já fazer um kickflip aqui Errou uma milhão ó Olha só galera, uma pista liga a outra pista né Olha só aqui onde que a gente chegou ó Chegamos aqui nessa pista cabulosa aqui Beleza, então essa pista ali azul com amarelo Eu já fiz aqui, tem alguns teleportes Deixa eu tentar pegar esse teleporte aqui Eita porra, what the fuck Onde que eu fui galera Fui aqui numa pista insana Deixa eu marcar aqui Beleza, let's go Lipão Já fiz aqui ó Shift, alguma coisa assim né Agora a gente já cai aqui no corrimão Boladão aqui ó Uh uh uh, vai moleque doido Que pista louca meu filho Olha aqui ó Nossa malandro Subi no corrimão Fiz o nose grand Agora eu já vou cair aqui a milhão Caraca, mandei muito bem agora hein Pistinha cabulosa aqui ó Olha lá Lipão Tenta cair aqui no corrimão monstro ó Beleza, caí aqui Eita, agora já fudeu aqui Mas caraca velho, curti muito Vou tentar vir nessa parte aqui agora ó Vim aqui a milhão Ó malandro Agora eu tô mandando bem aqui ó Olha só Agora eu vou tentar cair nessa pista aqui Ah, não foi Deixa eu ver aqui o que tem aqui do lado galera Aqui tem alguma coisa não Aqui não tem nada Deixa eu tentar dar um pulão aqui E ver se tem alguma coisa nessa pista aqui Malandrona aqui ó Olha lá Lipão Agora é só pegar a velocidade Fiz o rio flip Eu vou chegar aqui a milhão ó Fazendo o cross share aqui com as duas mãos ó Caraca moleque doido Aí sim é malandrão Agora eu fiz o double grab Caraca velho Essa pista aqui Eu acho que eu já trouxe Alguma vez eu acho que no nosso episódio No nosso décimo episódio Alguma coisa assim É da série de skate share pack Porque eu vi que essa pista eu já tinha jogado alguma vez Só que eu não sei se eu gravei Algum vídeo dessa pista né Eu posso ter só É... Baixado ela Mas não ter gravado né Eita moleque Fiz aqui uma atrobacia cabulosa Eu acho muito bacana galera Essas pistas assim Coloridas ó Que tem muita manobra Muita coisa legal pra tá fazendo né Eu vou pegar esse último teletransporte aqui Eita porra Agora... Ah essa pista aqui eu já tava velho Essa pistinha monstra aqui eu já tava Já vou me desviar aqui Já vou... E aqui é milhão pra pegar esses outros teleportes aqui Porque aquela pista ali eu já estava Beleza Eu peguei esse corrimônio Deixa eu pegar esse checkpoint aqui Epa Agora ele nos levou aqui velho Que manobra... O que ele tem que fazer aqui? Caralho moleque Opa Ainda bem que eu spawnei aqui Porque eu me esqueci de marcar Vai lá Lipão Tenta que é milhão Eita moleque Tenta que é milhão No fluxo Lipão Nossa velho Calma lá que eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Eu preciso vir aqui Eu preciso fazer isso daqui Eita Vai lá Lipão Isso aí que eu precisava fazer Não Só que eu acabo indo muito Muito pra frente Eu tenho que encaixar nesse Ralph Cabuloso ali Só que eu só tenho que ir um pouquinho pra frente Tá ligado? Só que eu não consigo É galera Essa parte aqui Eu não vou conseguir nem a pau Bom pessoal Deixa eu ir nessa pista Cabulosa aqui Que eu não fui ainda Vai lá Lipão Um, dois, três Quatro, cinco mil Uhul Moleque doido Front flip Cabulosão aqui Mitei agora Já vou Eita porra Moleque doido Caraca Agora eu mandei bem Já fiz aqui a manobra Insana Aqui já caí Muito no estilo Beleza Deixa eu ver os teleportes Que eu já peguei Já peguei esses daqui Eu acho que esse da frente Também já peguei Aqui eu já peguei todos Eu acho que apenas Esse daqui que eu não peguei ainda Boa maladrão Olha só galera O que a gente tem que fazer aqui Tem uma Isso aqui é uma rampa flutuante É uma plataforma Que tá no céu E tem esses corrimões Cabulosos aqui Que eu tenho que encaixar Que eu acabei caindo ali Desastrosamente Olha lá Lipão Agora aqui eu vou ter que pular Pro outro Boa Fiz o flip Cabulosão aqui Já passa aqui Olha só que Insano Velho Olha Lipão Caralho Moleque doido Fiz o front flip Já encaixei no corrimão Ah malaco doido Agora mandei bem Pessoal Fala sério Mandei bemzão Nesse corrimão ali Agora já Já caiu aqui What the fuck O que é isso daqui galera Que tem aqui em cima Eita porra Moleque doido Não sei o que Que é aquilo ali Não hein Eu acho que aqui Eu já tô na parte final Não tem nem outra Rampa pra eu tá indo Eu acho que eu já fiz Todas as rampas Agora aqui hein Ó Encaixei aqui Agora aqui eu pego Mais velô Ó Só com front flip Pra eu encaixar o corrimão Igual eu fiz antes galera Nunca mais Eu vou fazer Uma manobra dessas hein Ó Aqui A lógica Seria você bem rapidão Vim aqui Eu acho Deixa eu ver É você vir aqui É milhão ó E tentar encaixar ali Só que eu não vou conseguir Nem a pau velho Como que eu vou passar ali ó A lógica seria você deslizar né Fazer alguma coisa assim Mas bom pessoal Acho que eu já mostrei Todas as pistas aqui Pra vocês Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que eu tô na parte De baixo mesmo né Fiz um olha aqui O nome dessa pista Agora eu não me lembro Mas é É Porra Eu me esqueci o nome da pista Galera Mas tinha alguma coisa A ver com Com cores né Porque a pista É completamente listrada aqui E eu achei muito joia Galera Muito bacana mesmo Essa pista aqui Da série do Skate Share Pack Deixa eu então Pra finalizar Pegar o teleporte ali E E lá onde a gente Iniciou O vídeo né Que eu acho que é Esse teleporte Daqui ó Eu acho que é esse daqui Boa malandrão Mas não pessoal Vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui De Skate 3 Então se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer Porque cada like que você dá Faz toda a diferença Também Favorito o vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E aí Peraão